Agora sim a gente vai à entrevista completa, presidenciável aqui no estúdio. Eu trouxe para conversar com a gente o João Amoedo, que é o presidente do Partido Novo e se lançou pré-candidato à presidência da República. A gente já colocou um trechinho dessa entrevista para vocês na sexta-feira. Agora vamos à entrevista completa. Olá, protagonistas! Mais um dia difícil na vida dos inimigos, porque a gente prossegue aqui com as entrevistas com os presidenciáveis. Essa campanha era para ser a mais curta da história deste país, no entender dos poderosos, que acham que tudo se resolve na canetada, mas não foi assim que quis o Brasil. A campanha já está de verdade na rua desde o ano passado e é por isso que a gente decidiu conhecer melhor quem tem chance de presidir esta pátria de chuteiras. Na segunda entrevista da série, eu resolvi trazer aqui ele, porque é o nome que vocês têm pedido. Vocês já viram ele em outros lugares, mas nós vamos tentar fazer uma entrevista diferente aqui. Este homem resolveu sair do ar-condicionado das empresas, onde ele pode simplesmente mandar nas pessoas para negociar com as pessoas. Será que isso vai dar certo, Brasil? Bom, ele fundou um partido político que está fazendo muito sucesso. Eu trouxe aqui João Amoedo, pré-candidato do Novo à presidência da República. Tudo bom? Tudo bem, nome Madeleine. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, João, estou conhecendo você pela primeira vez hoje. Não te conhecia pessoalmente, só vi assim de longe em palestra. Conheço muita gente do Novo que está muito confiante em projetos para o legislativo. Como é que você vê essa entrada do Partido Novo na política? Como é que tem sido essa experiência com os outros partidos? Perfeito. Acho que é um ótimo ponto. A nossa entrada não foi fácil lá atrás, porque montar um partido é algo extremamente burocrático. Acho que até é uma mudança que deveria ser feita na legislação, porque muita gente, a grande maioria das pessoas não se sentem representadas pelos partidos que estão aí, e, no entanto, não conseguem montar, porque a burocracia determinada pela legislação é muito grande. Mas, assim, o Novo, acho que a grande vantagem e o momento muito oportuno que a gente tem é essa demanda por renovação. As pessoas querem renovação na política, querem algo diferente, e essa sempre foi, desde o início do processo, a proposta do Novo. Primeiro, uma montagem com gente da sociedade civil, sem estar ligado a nenhum partido, sem estar ligado a nenhuma igreja, sem estar ligado a nenhum sindicato. Segundo, o desejo de devolver poder para as pessoas. A gente sempre tem batido nessa tecla, quer dizer, as pessoas são os melhores gestores da sua vida, o dinheiro tem que ficar no bolso dela, menos carga tributária, menos intervenção do Estado, então a gente quer devolver isso para as pessoas. Quarto, contra privilégios, né? Terceiro, contra privilégios. O Brasil tem muitos privilégios, os partidos políticos são o maior exemplo disso. Fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão. Então, a plataforma e as propostas do Novo são muito diferentes do mundo político atual. O que sobra para o mundo político atual, ao criticar o Novo, é dizer o seguinte, olha, vocês são muito novatos, isso não vai funcionar assim, a política não funciona assim. E o que a gente tem dito é o seguinte, realmente, essa política do jeito que está, não é que a gente quer que funcione, a gente quer uma nova política. Então, é um momento que as pessoas notaram, com toda a crise, com toda a Lava Jato, que precisa mudar e que precisam participar. Então, no nosso entender, é um ótimo momento para colocar a plataforma do Novo. Vocês saíram antes nisso, eu lembro quando vocês estavam começando a montar o partido, eu conversei com o Christian Lobauer na época, tive até que pagar a língua, porque eu dei risada, falei, ah, vocês são um mundo de almofadinha, não vão montar partido nenhum. E paguei a língua, porque montaram o partido. Montamos. Montaram. Eu achava que vocês iam largar assim em dois meses o negócio. Mas, deixa eu dizer, você não era a única, não. A grande maioria achava isso. Mas eu falei na cara, porque o povo dava parabéns e ficava falando mal pelas costas. Pelas costas. Eu falei na cara, paguei a língua, porque eu achava que vocês iam cansar disso. E era uma vontade real. E aí, no fim, vocês fizeram alguns candidatos. Como é que é essa relação? Fizeram alguns candidatos que eu digo, elegeram, gente. Exato. Como é que é essa relação lá no dia a dia? Porque, assim, a candidata que vocês elegeram aqui, que eu conheço, que é a Janaína, que era de um movimento de rua, já tinha ali sua representatividade, ela consegue fazer coisas na Câmara e ela não age na mesma dinâmica que as pessoas achavam que era necessária absolutamente para conseguir fazer coisas. Exato. Não, esse ponto, primeiro, o ponto que você levantou é interessante. Quando a gente começou o Novo Line 2010, muita gente disse o seguinte, vocês não vão conseguir fazer a coleta de fichas, a gente foi e conseguiu. Vocês não vão conseguir fazer o registro, a gente foi e conseguiu. Vocês não vão conseguir eleger ninguém sem usar fundo partidário, sem tempo de televisão e sem fazer coligação, a gente foi e elegeu. Então, assim, o Novo tem avançado e vencendo essas etapas e muita gente no Indices é um negócio meio que chotesco, não vai funcionar. E ao longo do tempo, na medida em que a gente vai entregando os resultados com uma plataforma e um caminho diferente, as pessoas vão acreditando. No caso do Novo, o que a gente sempre falou foi o seguinte, o Novo tem que ser uma instituição baseada em ideias. A gente não acredita no salvador da pátria, coisa que a gente sempre vê no Brasil. Chegou o fulano que vai resolver nossos problemas e muitas vezes está aí há muitos anos, a grande maioria deles não resolveu. Por que agora, de repente, essa pessoa que está há muito tempo, os que estão há muito tempo vão resolver? Não vão. O que vai resolver é um time, equipe, instituição, são ideias, são princípios e valores. Então, no caso do Novo, isso é muito claro. Então, os candidatos do Novo assumem sempre um compromisso de atuação, ou parlamentar ou no executivo, dentro de algumas regras que o partido coloca. Por exemplo, todo mundo que vai ter um cargo no Legislativo do Novo tem que ser contra aumento de impostos. Todos eles têm que cortar privilégios e benefícios. Os vereadores do Novo, como a Janaína, cortaram 70% da quantidade de assessores, mais de 50% da verba de gabinete. E têm uma interatividade muito grande com o partido, porque eles entendem que o partido não é apenas uma legenda, eles estão representando uma instituição. Então, a gente procura ter uma integração entre todos os vereadores, quer dizer, terem pautas parecidas, conversarem, usarem os melhores procedimentos. Então, isso tudo faz com que, de fato, a gente tenha uma característica diferente. Acho que é muito diferente do dia a dia dos outros partidos, onde a pessoa, na verdade, tem uma legenda, se elege e, a partir daquele momento que ele se elegeu, ele cuida do negócio dele, independente, muitas vezes, do partido. Eu não vejo, na política brasileira, esse tipo de experiência sendo possível para alguém que tenha uma visão ideológica diferente da de vocês. Não existe, em outro campo ideológico, esse tipo de partido para a pessoa se encaixar? Olha, talvez, porque aí é uma questão mais de como se dá o funcionamento do partido. Eu até imagino que, no caso do PT, em algum momento, ele era uma instituição. Ele já foi, já foi, é verdade. Quando eu comecei a trabalhar em política, ele era. Era uma instituição. Ele tinha uma coisa mais alémada. Só que ele caiu na armadilha de, ao invés de ter como base princípios e valores, elegeu o salvador da pátria. Sim. E aí, virou quase que uma coisa, aquela pessoa virou o símbolo, virou tudo. E essas coisas não funcionam. As pessoas erram. O partido tem que ter uma vida mais longa. Então, não dá para você ancorar toda uma instituição em uma única pessoa. É o caminho para dar errado. E os outros partidos, como você falou bem, não se estruturaram. Por quê? Eles, isso a gente vê muito durante essa época de eleição, que é o seguinte, as pessoas pensam sempre no curto prazo. Então, os partidos, em geral, a cada dois anos, eles querem fazer o que é mais importante para eleger aquelas pessoas que estão no poder e elas, então, determinam quais são as coligações, quais são as alianças, o que o partido vai dizer, o que o partido não vai dizer, por quê? Com um único objetivo, serem eleitos. E aí, você não consegue criar nada, você não consegue criar no longo prazo. E aí, essa mentalidade que é exercida na gestão dos partidos, eles trazem para dentro do governo quando são eleitos. Por isso que o Brasil não consegue crescer, a gente não consegue planejar, não consegue crescer, porque é sempre aquele planejamento de curto prazo, visando os interesses de um pequeno grupo de imediato. Existiu aqui em São Paulo, quando foi a eleição do João Dória, o pessoal estava muito empolgado com aquela coisa do gestor. Gestor. Eu não gosto muito, porque assim, o gestor, ele manda em quem está embaixo. É isso. Eu já fui gestora. Ser gestora é uma delícia. Você fala, fulano? Quem é chefe sabe? Você fala, fulano faz isso. Fulano não fez isso. Você pode mandar o fulano embora. Isso é uma delícia. Vai falar isso para a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Vai falar isso para o Congresso Nacional. Não é gestor que você... Gestor é uma coisa, estadista é outra coisa, homem público é uma coisa completamente diferente de gestor. Um homem público pode contratar bons gestores, pode pôr bons gestores em determinadas funções específicas, mas não é ele que é o gestor. Isso aí não dá certo. Exato. Agora, o seu perfil é um perfil de empresário. Eu queria que você contasse como é que é essa história. Você vai aguentar as pessoas não te obedecendo? Não, assim, primeiro, a gente sempre pensa, eu sempre penso isso na questão da equipe. Em todos os lugares que eu passei, eu nunca consegui fazer nada que não fosse motivando e trazendo o time para pensar parecido. Então, primeira coisa, você tem gente boa e é alinhar os objetivos. Para você não ter agendas diferentes. Você está pensando no negócio mais de longo prazo e a sua equipe está no negócio de curto prazo e não vai funcionar ou vice-versa. Então, alinhar as agendas. Agora, então, acho que no Brasil, como você falou bem, a gente precisa de gente que tenha visão para mudar o modelo de Estado. A gestão é importante? É, porque a gente está num estado caótico das coisas. Os serviços públicos são muito ruins, alguma coisa a gente tem que melhorar. Mas essa não pode ser a prioridade das pessoas que a gente vai eleger. Até porque, aí eu acho que é um alerta importante, que é bom a gente deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, que é o seguinte. É esse conceito de que eles vão eleger um gestor que vai cuidar da vida deles, está errado. É isso que a gente está ouvindo há muitos anos e não funciona assim. As pessoas é que têm que cuidar da sua própria vida. O Estado não pode atrapalhar. Então, na medida que a pessoa diz, eu sou um ótimo gestor, vou cuidar da sua vida, ele está dizendo o seguinte, olha, você não sabe muito bem o que fazer, paga aquele imposto para mim, que são 150 dias do seu trabalho, e eu vou gerenciar isso para você. E assim, a gente chegou nesse modelo de Estado que não consegue crescer, não consegue prestar bons serviços. Então, o nosso conceito é diferente. É dizer para as pessoas, você é gestor da sua vida, eu estou aqui para fazer o mínimo, porque você é que tem o dever e sabe como fazer melhor a gestão da sua vida. Então, é um pouco desse conceito. Então, eu não acho bom a ideia de que uma pessoa que está concorrendo a um cargo à presidência da República, se venda como um grande gestor. eu acho que é o seguinte, ele tem que ter uma visão do Estado que a gente precisa para o Brasil, que é um modelo diferente do que a gente está aí. Só que, por que esse modelo está aí hoje? Porque ele concentra privilégios numa classe política pequena, numa determinada elite econômica e ninguém quer mudar isso. Então, o que as pessoas estão sentindo, a tal da renovação que todo mundo está querendo e que procura nos partidos que não acham, é uma renovação desse modelo, que não deu certo. Mas você faz parte dessa elite econômica. Por que você abriria a mão de privilégios? Porque, basicamente, eu entrei no Novo, justamente o que me deu a condição que eu tive para entrar no Novo foi ter uma carreira bem sucedida na vida privada. Comecei lá de baixo, como estagiado, treinei num banco e fui crescendo. Isso me fez entender das mudanças que a gente precisa fazer e, principalmente, me dar a condição para entrar num processo político e mudar isso. Porque o meu interesse, desde que eu entrei no Novo, é melhorar a vida das pessoas, fazer um mecanismo, um sistema que as pessoas possam viver melhor. Mas aí você... Conta a história aí. Você começou como estagiário, treinei no banco, mas por quê? Porque a sua família não tinha dinheiro ou a sua família tinha dinheiro e falou assim não, mas você vai ter que ser desde o treinei, porque senão você não vai aprender nada nessa vida, vai aprender a ser gente. Como é que foi? Essa história é interessante. Minha mãe é de Natal, Rio Grande do Norte e meus tios lá tinham uma pequena empresa de engenharia lá. E meu pai era médico, de Belém do Pará, eles vieram, casaram aqui no Rio, casaram no Rio, né? E eu fui estudar, eu estudei no colégio e queria fazer engenharia e queria trabalhar com engenharia. No último ano eu fiz cálculo estrutural. Cheguei a calcular alguns hotéis, uma construção de um hotel, de um prédio e aí, por conta de um amigo de corrida, ele falou, João, está abrindo um processo seletivo para treinar no Citibank. E na época que eu me formei, o mercado de trabalho estava horrível para a engenharia. A grande maioria das pessoas que se formaram comigo foram fazer concurso público, trabalhar na Petrobras. E aí eu falei, olha, eu não gosto de banco, nunca fiz nada em banco. Eu falei, não, mas vai lá. E aí eu fui e aí entrei no processo de treinei e aí fiquei dois, três anos nesse banco. Aí tive um convite para vir para um banco que estava se formando aqui em São Paulo como gerente. E aí fui evoluindo no mercado. E aí fiquei 25 anos no mercado financeiro. Por acaso, o que eu gostava de fazer e pretendia fazer era engenharia. Então fui parar em banco e aí, em determinado momento, foi o que a gente estava conversando, eu falei o seguinte, bom, eu gostaria de levar práticas da iniciativa privada para o mundo público. Não é possível que a gente pague tantos impostos e sejam tão ruins. Será que não dá para fazer alguma coisa? E aí quando eu me aproximei de alguns políticos, a conclusão imediata foi, não dá para mudar um modelo, fazer uma mudança estrutural se a gente não tiver novas lideranças. E a nova liderança no mundo político vem para um processo eletivo. Então tem que ter um partido. Aí eu olhei na época, era em 2010, tinha 27 ou 28 partidos e falei, bom, nesses aí a gente não consegue entrar, não consegue mexer e tem a mesma filosofia. Então o que a gente tem que fazer? Tem que começar um do zero. E aí foi mais ou menos assim. Aquela história que você vai vencendo os desafios, vai vencendo as etapas e aí surge a nova. Então você nem planeja muito. Foi o mesmo raciocínio pelo qual eu também não pretendia me candidato à presidência da república. Eu queria ficar na gestão do partido. Em determinado momento a gente falou o seguinte, não, o novo, nesse momento de país, com as ideias que ele tem e com as opções que a gente tem, tem que ter uma candidatura. A gente tem chance, a gente quer mostrar ideias novas, quer aproveitar um momento em que as pessoas estão sedentas por ouvir coisas diferentes e a gente tem que se apresentar. E aí foi para essa etapa. Então é assim, as coisas você sabe, as coisas na vida você não tem o controle de tudo. Então você vai fazendo aquilo que você acha que está certo. Você tem sido uma voz importante nessa questão do discurso liberal, mas também uma voz importante em pensar um modelo de Estado. Em pensar um programa de Estado de longo prazo e não uma proposta de governo para ganhar a eleição. João, você acha realmente possível a gente, antes de morrer, ver implementado um programa de Estado que eu saiba, sei lá, que o meu filho vai poder ver isso, que o meu neto vai poder ver isso no Brasil? Eu acho, e vamos lá, porque eu acho bastante viável. A gente não pode esquecer que o poder não está nas pessoas em Brasília. O poder está no nosso voto, no voto de cada brasileiro. Somos nós que colocamos lá o Sérgio Cabral, o Adilmo, o Zé Dirceu, o Renan Calheiros. Somos nós. Não é que eles se juntaram e foram para lá sozinhos. Então, dado que isso é verdade, é fato, o que a gente tem que fazer é mostrar para as pessoas o que essas decisões que foram equivocadas deram esse resultado, que a gente tem que mudar. E o poder está com nós, está conosco. Muita gente fica preocupada com essa história. Bom, mas como é que a gente vai mexer nessa turma que se encastelou lá no poder e montou um esquema para se blindar e aprova um fundo eleitoral com mais de 2 bilhões? É simples. É só votar em outras pessoas. É só tirar essas pessoas daí. Óbvio, a gente precisa ter alternativas para votar. E aí a gente está vendo um novo que está fazendo isso, está trazendo muitos candidatos. A gente está vendo alguns movimentos se mexendo também, tentando trazer pessoas. Então, assim, existe essa demanda da população ir para a política. E acho que a primeira providência que a gente tem que fazer é justamente atacar essa ideia de quem vai para a política está indo e quer se aproveitar. Porque ao fazer isso, a gente só mantém a mesma turma que está lá. Então, essa é a filosofia que a gente tem que quebrar. A turma que está indo deve ser admirada, se for boa, e deve ser apoiada. Isso que você está falando é porque a gente vê muitas pessoas que fizeram movimentos de rua que quando a pessoa decide ir para a política, fala Está vendo? Ele fez só porque queria ir para a política. É óbvio que queria ir para a política. Ele ia ficar o quê? Lá com a bandeira na rua? O tempo todo. O tempo todo, 50 anos? Exato. Não, que bom que ele foi para a política. Claro, óbvio. Porque só na rua, sem ter as pessoas adequadas lá, a gente não vai mudar as coisas. Agora, dado que nós tivemos uma crise econômica forte, nós tivemos, estamos tendo ainda toda a operação lava-jato, tá certo? Ficou claro o sistema de corrupção. Claro qual é o objetivo das estatais. Claro como é que funcionam as coligações. Claro como é que funcionam os partidos políticos. O tamanho de benefício que tem aí. A gente está vendo a reforma da Previdência, onde o funcionário privado ganha inúmeras vezes menos que o do setor público. Então, é um castelo de privilégios. Por isso que a conta do Brasil não fecha. Os serviços são ruins, a educação não melhora, saúde péssima, segurança nem se fala. E mesmo assim as contas não fecham, porque os privilégios estão concentrados. Então, a gente tem que mudar isso. Agora, quem está no poder vive desses privilégios. Será fácil? Não, não será fácil. Mas, se a população estiver convencida disso e que o voto delas tem um poder muito grande, dá para mudar. Então, eu sou muito otimista que dá para fazer essa, porque eu acredito que as pessoas têm capacidade de entender o que está acontecendo, se engajaram muito mais depois de todo esse processo de impeachment, das manifestações, de todos os programas, de tudo que se fala de política, das redes sociais. Então, o momento é esse. A gente tem que fazer uma faxina na turma que está aí. A hora é agora. Não estou falando mal contra ninguém, mas simplesmente assim, é um modelo que só interessa quem está no poder. Não interessa o restante dos brasileiros. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos mudar isso ou não? Depende de quem? Só de cada um. Agora, isso que você está falando de reger a vida por princípios e valores, em vez de separar por pessoas e timinhos, não é a prática do Brasil. Não é, não é. E quando é a sua prática, ou pela sua cultura familiar, ou porque, sei lá, vou te falar que é uma coisa muito difícil. Primeiro porque, vou falar, produção, eu tenho o abelido pelas costas de Darth Vader, por causa disso, porque eu não tenho coração, porque primeira coisa, eu não tenho coração. É, agora fica segurando a risada, mas eu sei muito bem o que as pessoas falam de mim pelas costas. Porque aqui o que se espera é um grau de condescendência com a incompetência, mesmo quando essa incompetência é uma forma de corrupção, porque ela está gerando um prejuízo muito grave para outra pessoa. A incompetência no serviço público é corrupção, você não pode pôr uma pessoa incompetente em uma função. Mas assim, aqui o que se espera é que você tenha peninha de um, feche o olho para a corrupção do outro, porque aí ele é bonzinho, ele fez isso, mas foi na melhor das intenções, em vez de ter princípios e valores. E a gente vê isso na escolha, eu fico perplexa, assim, na escolha de candidatos. As pessoas, desde que o mundo é mundo, quando se escolhe um ídolo humano, quando você coloca no lugar da religião um ser humano, na história da humanidade nunca deu certo. Nunca deu certo. Nunca. Não tem nenhuma vez deu certo. Aí as pessoas fazem de novo. Eu não sei se nessa coisa dos privilégios, por exemplo, de repente assim, ah, não, mas tem um avô que é desembargador aposentado, vai mexendo dele também. Aí o outro tem, não, mas meu tio é deputado, ele tem umas passagens, não sei o quê. Quando começar a mexer nisso, eu não sei se as pessoas vão começar a achar que é over. O problema é o seguinte, é que as pessoas têm a percepção que esse dinheiro do tesouro dá em árvore, às vezes. Sim. Então elas não estão entendendo que aquilo está saindo do bolso dela, ela está trabalhando mais, está tendo gente desempregada para pagar imposto porque as empresas não conseguem investir, o sujeito não consegue empreender e aquilo está indo para pagar esse privilégio. Então essa relação entre o custo e o benefício que está tendo para o terceiro, às vezes as pessoas não são muito, não tem essa associação porque durante muitos anos, sempre foi vendido para a gente, e a gente via sempre todos os debates eleitorais, eu vou resolver isso, eu vou aumentar o salário mínimo, eu vou construir tantas escolas, como se fosse tudo o dinheiro que cai do céu e ninguém dizia como ia fazer. A crise mostrou que as coisas não são assim, que tem uma conta para ser paga, né, então eu acho que isso vai fazer com que as pessoas tenham alerta. Segundo, eu concordo 100% com você, a gente tem que mudar essa filosofia. Um negócio que eu sempre falo no Brasil é o seguinte, a gente tende a dizer o seguinte, o sucesso é mal visto, o bom é o vitimismo, não é assim que a gente vai produzir uma sociedade que vai prosperar. O sucesso só é ruim quando ele é feito de forma indevida, quando é feito com um financiamento subsidiado de dinheiro público, quando é feito através de corrupção, mas quando a pessoa se esforça e tem sucesso, ela tem que ser admirada, ela tem que ser um exemplo, é assim que funciona nas nações que crescem. E o vitimismo você tem que ajudar a pessoa, mas aquilo não pode ser, virar um objetivo de vida, a pessoa viver e ser vítima. Então acho que esses mecanismos vão ter que mudar. Concordo com você também que tem essa ideia de a gente endeusar algumas pessoas. Acho que a gente tem que separar, especialmente nas eleições desse ano, é o seguinte, uma coisa é uma pessoa que você gostaria de ter uma conversa no bar, outra coisa é uma pessoa que você gostaria de convidar para sair, para conversar, para fazer alguma atividade. Outra coisa é a pessoa que você quer estar lá, na verdade, estar administrando o seu país, para te representar. A gente tem que fazer essa separação, senão a gente vai estar de novo fazendo escolhas nas quais a gente pode se arrepender. É verdade, aquela paixão violenta, a pessoa vai lá e limpa a sua conta corrente. Acontece com muita gente por aí. É o negócio de olhar direito o documento, qual é a intenção. Exato. E olhar muito mais, acho que no Brasil a gente tem que aprender isso. Mais importante do que o discurso é a prática. O que a pessoa fez, quais são os princípios, como é que ela atua, porque senão a gente vira refém do discurso, aí é muito fácil. A pessoa fala aquilo que você quer ouvir. Muita gente faz pesquisa para justamente saber o que as pessoas querem ouvir e eu vou falar o que elas querem ouvir, em vez de falar o que você gostaria de falar o que é ser correto, o que você julga correto. Acho que essa é uma grande diferença aqui no Novo, a gente tem batido muito nessa tecla. Nós falamos aquilo que a gente acredita. A gente quer vender os conceitos que a gente acha correto e explicar por que a gente está vendendo os conceitos que a gente julga corretos. E não fazendo uma opologia do que as pessoas estão querendo ouvir, porque para fazer isso é só ser mais um. E aí não precisa. Vocês têm falado, insistido muito na questão de privatização de estatais. Enfim, todo mundo sabe disso. A minha dúvida é, de que tamanho vocês acham que o Estado deve ser? Olha, assim, você identificar o tamanho do Estado é difícil até porque acho que isso vai mudar durante o tempo. Quanto menor puder ser, melhor, porque isso significa que as pessoas estão tendo capacidade de se resolverem sem a atuação do Estado. É óbvio que tem áreas que o Estado tem que estar, que são áreas essenciais, como segurança, como defesa das fronteiras, como a questão da moeda. Mesmo assim, isso começa a mudar na hora que você começa a ter criptomoedas. Então, o mundo vai fazer com que a gente vá questionar sempre esse patamar do que é o Estado ideal. Mas a única certeza que a gente tem hoje é que, claramente, o Estado brasileiro está muito acima do que deveria ser de tamanho. Tanto em relação à carga tributária, quanto em relação ao nível, ao escopo de atuação que ele tem. Então, dá para começar a ir cortando. O mato está muito alto. Então, tem muito mato para cortar. Quando a gente chegar um pouco mais baixo, a gente vai ver como é que está a situação do Brasil e ver o que tem para fazer. Mas, claramente, empresa estatal que estava vendo nos últimos dois anos, consumiram 40 bilhões de reais do nosso imposto, que foram deficitárias. Onde, na verdade, é um cabide para indicação política. A gente está vendo aqui o Correio, por ineficiência, tendo que aumentar as tarifas coisas, porque a gestão é péssima. Então, um governo que não consegue gerir direito à educação, à saúde e à segurança, precisa estar fazendo entrega de correspondência, administrando banco ou extração de petróleo? Não, não precisa. O Estado deveria ser o seguinte, a nossa questão deveria ser a seguinte, precisa da participação do Estado aqui? Não. Se não precisa, deixa o Estado fora, porque vai ser mais oneroso. Ele não tem os incentivos para fazer uma boa gestão. O que faz você fazer uma boa gestão na empresa? Primeiro, o medo de quebrar. Então, você tem o medo de quebrar, você tem que tratar bem o seu cliente, você tem que prestar um bom serviço num preço competitivo. O Estado não tem essa preocupação, porque ele não vai quebrar. Ele pega mais impostos, coloca dinheiro nosso lá. Então, os incentivos são ruins. Então, por isso, assim, não é que a gente, a privatização para nós não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para as pessoas pagarem menos impostos, terem mais liberdade, terem produtos de melhor qualidade e o Estado tem um ambiente menos propício à corrupção. E qual seria o método, por exemplo, para se cortar esse mato? Olha, eu acho que essa questão das estatais, e aí a gente tem que ter cuidado para quando privatizar, não transferir, às vezes, alguns monopólios que são estatais para a área privada. Então, por exemplo, na área financeira, a gente já tem uma concentração muito grande dos bancos, então a gente tem que pegar a Caixa e o Banco do Brasil e vender para outras instituições, não para as grandes que já tem aí, porque senão a gente vai aumentar a concentração. Porque, por exemplo, telefonia, eu já tenho até uma sugestão que vocês podiam privatizar de novo. De novo. É, porque eu não aguento mais ficar na reclamação lá. Pode privatizar de novo a telefonia. Aumentar a concorrência, precisa ter mais opções. Vamos abrir o mercado brasileiro. O Brasil é um mercado totalmente fechado, inúmeras barreiras protecionistas, quer dizer, isso só protege quem está aqui. Isso é contra o interesse do cidadão, contra o interesse do consumidor. Então, esse é um ponto, estava batendo nessa tecla dos privilégios, né? São enormes na área, na área pública, nos políticos, é tudo, quer dizer, desde da presidência da república, que custa quase 600 milhões de reais por ano, mais até do que custa a monarquia do Reino Unido, 60% a mais, até a questão da previdência, que você tem uma distorção enorme, quer dizer, alguém da iniciativa privada ganhando, na média, R$ 1.200,00 e quando você vai para o setor público, os salários oscilam de R$ 9.000,00 a R$ 30.000,00. E uma coisa que me incomoda muito é como se considera natural ou direito adquirido o que se tem ali, tanto no dia a dia quanto depois. Então, a gente vê assim, o cara tem aquela anturragem toda, aquele pessoal que está em volta dele, pessoa que serve isso, serve aquilo, tem lanchinho, tem gente para fazer check-in especial no aeroporto. É um absurdo, é um absurdo completo que isso exista. Já seria absurdo se ele tivesse a possibilidade de pagar isso com o dinheiro dele. Exato. Porque já é folga demais. Agora, a gente pagando... E num país que tem um déficit em uma série de... Mas tem gente passando fome. Exato. Mais de 12 milhões de empregados. E aí a gente tem esse tipo de luxo, quer dizer, as pessoas recebendo, os partidos políticos recebendo fundo partidário. A gente teve recentemente o senador alugando jatinho com dinheiro do fundo partidário para fazer uma viagem de Brasília para São Paulo. Quantos voos tem de Brasília para São Paulo? A gente precisa pegar 30 mil, 35 mil reais do fundo partidário, que é do nosso dinheiro, para pagar um jatinho para trazê-lo de São Paulo, de Brasília para São Paulo? Qual que é a lógica disso? Não, e assim, a disfarçatez é por quê? Porque ele se acha tão no direito. Assim, se ele realmente não se achasse no direito, se ele tivesse a mesma noção que a gente tem olhando aquilo, ele jamais ia fazer um negócio desse. Eu acho que a gente tem um negócio importante que é o seguinte, a gente tem que lembrar nas eleições que o que a gente está colocando no poder são funcionários públicos. Sim. E não uma casta de privilegiados. A gente está elegendo funcionários públicos. Essas pessoas têm a obrigação de receber, gastar o mínimo possível, nos dar os melhores serviços possíveis porque eles estão lá para fazer isso. É como se você está em uma empresa, no negócio, você tem que fazer o máximo pelo seu cliente. E não o contrário, viver de uma forma na babesca e lixe-se o cidadão, o consumidor. Eu acho que ainda é mais, porque, por exemplo, numa empresa você está lá também para evoluir a sua carreira pessoalmente e obter lucro. Eu gosto como eles falam nos Estados Unidos quando te convidam, que eles te convidam para servir o seu país. É isso. Você vai com aquele sentido de dever, de servir o seu país. E aqui eu vejo um sentido de se servir do seu país. Exato. Uma coisa muito complicada essa relação que eu vejo. Mas também assim, eu vejo no... Por exemplo, o Novo vindo com alguns candidatos muito fortes para o legislativo, que já estão trabalhando, já estão muito populares, porque já eram populares devido também a outros trabalhos que faziam fora da política. Agora, no executivo, como é que vocês se veem colocados? Vocês fariam, por exemplo, aliança com outros partidos? Vocês fariam... Essa é a minha dúvida. Eu acho que vocês podem ser o fiel da balança de repente em algumas eleições. É, assim, só para pegar um ganchinho que eu queria só comentar essa história de servir, isso é tão verdadeiro esse comentário que você fez, que é o seguinte, quando você está servindo, você vai ser síndico no condomínio. Você fica lá dois anos, três anos, depois você quer sair e passar para o outro. No Brasil, deveria ser um serviço à comunidade. Então, o que seria razoável? Você vai lá, fica lá quatro, oito anos, depois você volta para a sua profissão e sai do poder. O que a gente vê no Brasil é que as pessoas, quando vão para lá, não querem largar nunca mais, querem se perpetuar no poder. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa dinâmica. Na questão de coligação, a gente tem dito o seguinte, o Novo não tem problema em vir a fazer coligação. está até previsto no Estatuto do Partido. A única coisa é a seguinte, a gente não vai fazer coligação por conta de tempo de televisão. A gente vai fazer coligação em cima de princípios, valores, uma pauta mínima. Obviamente, não precisa ter uma identificação com 100% das pautas, mas, pelo menos, aquelas essenciais. Então, dentro desse critério, a gente está aberto, dependendo do momento, a avaliar. agora, nós teremos candidatos ao governo em quatro estados e, eventualmente, em cinco. Quer dizer, vamos ter aqui em São Paulo, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e, eventualmente, no Rio de Janeiro. Tem como fazer campanha sem fazer caixa dois? Tem, tem. A gente fez, inclusive, campanhas baratas. Basta o quê? Você usar as mídias sociais, andar bastante, fazer bastantes eventos. E tem um negócio que eu gosto de mencionar, que é o seguinte, você tem um bom produto. Se você tem um bom produto, é mais fácil você vender do que você tem um mau produto. Quando você tem um mau produto, você acaba tendo que gastar muito para promover esse produto. Especialmente se esse produto tem uma rejeição, que é o que acontece com boa parte dos políticos atuais. Então, a gente já teve essa experiência em 2016, quando a gente elegeu os quatro vereadores. A gente fez campanhas baratas, usou muito as mídias sociais e todos eles tiveram boas votações. Agora, o que eu vejo também muito é vocês fazendo uma campanha dizendo o que vocês pensam, acreditando muito nisso. E, assim, eu acho que o Brasil é o concur em duas coisas, esculhambação e hipocrisia. Por quê? Por exemplo, pensa bem, esses jornalistas todos, meus colegas que você vê, cobrando moralidade, probidade, assim, de todo mundo, até das outras galáxias. Se nunca ninguém tivesse recebido um centavo por fora de Caixa 2 em campanha, nunca teria sido feita nenhuma campanha dessas com Caixa 2. E eu tô falando isso porque eu já saí de campanha no primeiro mês sem receber e não recebi até hoje, porque queriam pagar em Caixa 2 e eu sei todo mundo que recebeu. Então, assim, as campanhas não teriam acontecido. As pessoas cobram dos outros a probabilidade que não tem. E isso é visto como ser honesto no Brasil. É vociferar. Vocês acham que tem como competir com honestidade num ambiente em que hipocrisia também é lida como honestidade? Porque a gente tem esse povo todo aí no poder com a complacência do povo brasileiro. É verdade. É uma mudança de cultura que eu acho que também passa por uma mudança grande em que a educação dê possibilidades reais para que as pessoas tenham uma vida digna e não só a esperteza. Porque hoje a esperteza dá mais possibilidades de vida digna do que a educação. Madalena, esse é um ponto que, assim, o Brasil necessitará passar por uma mudança do Estado brasileiro, desse modelo. A pergunta que eu acho que fica é o seguinte, que é mais ou menos como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem que ser feita porque a conta não fecha. A pergunta é se vai fazer agora ou vai fazer um pouco mais pra frente. Porque a realidade nos obrigará a fazer isso. O que a gente entende e que seria melhor para o país como um todo quanto mais cedo a gente puder fazer essas mudanças, melhor. Porque a gente vai pagar essa conta em algum momento. Então, o que a gente está sempre dizendo novo é o seguinte, olha, vamos tentar fazer essas mudanças logo, esse modelo de Estado, trazer seriedade, deixar de lado essa hipocrisia. Porque em algum momento, se a gente continuar nesse roteiro, a gente vai ter problema. A gente vê aqui um vizinho à Venezuela. As pessoas estão emagrecendo 20 quilos nos últimos dois anos por falta de comida para uma gestão porque se deixou a liberdade de lado totalmente. É um regime ditatorial com conceitos socialistas totalmente errados. Então, a gente não pode cair nessas armadilhas. Então, eu acho que é um desafio, mas eu acredito muito na vontade da grande maioria do povo brasileiro de buscar autenticidade. O que a gente vai vender para as pessoas, o que a gente vai colocar, porque é o que a gente acredita, é a autenticidade do discurso. Quantos vão comprar? Difícil dizer, tá certo? Mas assim, o momento é oportuno e a gente vai ser muito fiel a isso porque é nisso que a gente acredita, é nisso que você precisa para fazer as transformações. Bom, a gente conversou aqui com ele, João Amoedo, que concorre, é o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. É o único candidato que fundou um partido e que está nessa nova leva aí de renovação na política. Vocês pediram para ele vir aqui. Ele já conversou com o pessoal de lá da redação da Gazeta do Povo sobre privatizações, reforma da Previdência, reforma... Que aí eu vou colocar aqui o link do vídeo para vocês verem também. João, quero te agradecer muito por vir aqui e ter uma conversa franca, legal com a gente. Valeu, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Um prazer. Bom, galera, é isso. Valeu, protagonistas. A gente continua com a série de entrevistas. Essa foi a entrevista do João Amoedo, do Partido Novo, que é pré-candidato à presidência da República. Amanhã a gente vai ter aqui no programa completa uma entrevista com o Kim Kataguiri, do MBL, que vai analisar a discussão sobre segurança pública. Lembrando que o MBL não é mais um movimento de rua, não é mais alguém que tem uma pauta ideológica só. É um movimento muito respeitado pelos políticos, pela capacidade de análise de tendências na comunicação. E o Kim vai ver aqui, analisar essa história aí da pauta da segurança pública. O que as pessoas vão querer discutir e quais são as reais tendências, os gargalos aí do sistema. O que as pessoas vão querer discutir e quais são as reais tendências, os gargalos aí do sistema. Então...